Estamos aqui novamente na Ilha Jurássica, em um ambiente completamente selvagem, ainda não totalmente explorado pelo homem, aonde a gente pode encontrar diversos raptores, tiranossauro-rex, triceratops e vários dinossauros que querem a nossa pele. É tão isolada que a maior parte dela ainda nem sequer foi mapeada. Até vou dar uma olhadinha aqui, vamos ver. Ó, a gente tem aqui pra frente uma caixa perfeita, então vamos... Opa! Tô escutando algo aqui pra cima. Vamos indo na manha aqui, ó, vamos subindo. O terreno está ficando mais íngreme. Eu acho que foi mais ou menos por aqui. Ó, escutei de novo. Ué? Vamos ver se consigo captar. Vamos lá, vamos ver. Tô tentando aqui, galera. Tem uma caixa bem próxima agora. Ó! Ai! Algo passou ali que eu vi. Bem pequenininho. Será que... Será que são velociraptors? São velociraptores! Olha só! Tá vindo aqui. Desceu. Tem outro aqui, ó. Ó! Passou pra lá. Ih, rapaz! Tô sendo cercado. Ó, não! Ah! Sai, bicho! Sai! Beleza, derrotei um. Ó o outro! Aí! Beleza? Foram dois já? Caraca, tá chegando uma galera. Ainda bem que eles tão caindo tudo ali. Ó, até as pegadinhas deles. Eu vou tentar... Ah, não. Vai pra lá. Aí, ó. Aí, eliminei mais um. Ok? Nossa, eles tão me cercando, ó. E são vários ainda. Vou ter que eliminar esse aqui, ó. Toma! Eliminado! Pode vir! Tô preparado aqui pra vocês! Conseguimos eliminar... E ainda conseguimos um troféu aqui... De Velociraptor. Deixa eu dar uma olhada. Que trilha é essa? Ah, ó. Velociraptor. Acho que são aqueles mesmos ali. Ó, tá vindo mais um! Ó, veio por trás aqui, ó. Outro aqui! Toma! Eliminado! Beleza! Caraca, a gente tá sendo completamente cercado por eles. Eu já eliminei quantos? Uns... Seis? Não sei. Vamos ver... Cadê a caixinha? Tinha uma bem aqui, ó. Ué? Ah, ali, ó. Tô vendo. Beleza. Por favor, que tenha alguma coisa boa pra nós. Ah, velho! Só munição? Mas eu nem arma tenho. E a gente tem que seguir pra lá, ó. Acho que a gente vai ter que atravessar por aqui. É, vai ter que ser. Vambora. Vamos descer. E agora, felizmente, consegui espantar aqueles Velociraptores. Tá valendo já. Muito bom. Vamos ver, cadê? Ali, ó. Tô vendo uma caixa. Maravilha. Olha só! Tem até um uniforme pra gente. Muito bom. Eu tiro aqui, boto aqui. Até vou colocar... Tem uma arminha agora que eu vi ali. Caraca! Oh, maravilha! Tem munição pra ela? Tem. Beleza. Aí, ó. Pronto. Tem mais uma aqui. Caraca, é uma caixa grande ainda. Vamos aproveitar. Vamos pegar aqui, ó. Ó. Respeita. Caraca, mais, galera. E arco ainda por cima. Olha só. Vou deixar aqui, ó. Pronto. Beleza. Temos flechas. E temos aqui também proteção pra gente. Caraca, tão bonito, galera. Tão bonito. Aí, vamos recarregar. Pronto. Agora a gente tá equipado aqui, ó. Equipadaço. Dá pra gente seguir pra cá ou por aqui. Eu acho que eu vou dar uma volta. Eita, nossa. Ó, eu passei por uma planta venenosa. Nossa. Nem vi. Tá, vamos seguir. Direita ou esquerda? Tirou o Lonsonorrex. Tirou o Lonsonorrex. Caraca, tinha se pegado nele aqui. Se eu tivesse ficado atento. Ele tá vindo pra cá. Corre, 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 corre. Vambora. Vamos esconder atrás da pedra aqui. Beleza. Aí, ó. Vamos ficar deitado. Mais um pouco deitado. Aí, tamo agachadão agora. Ai, ai, ai. Será que ele vai cruzar aqui? Eu não sei. Tô ouvindo ele. Por aqui, ó. E eu tô escutando a respiração dele. Tá bem aqui perto. Olha o bicho ali, velho. Olha o bicho ali. Tá deitado. Nossa, ele tá muito na minha frente. Tá me procurando. Tá farejando, pra falar a verdade. Vou ter que ficar atento, porque eu vou ter que me levantar correndo, né? Ó. Ai. Ai. Toma, atirei. Corre, corre, corre. Ah, não, 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 não. Piedade, ele tá... Nossa. Tô tirando a cara dele. Não. Ai. Corre, corre, corre. Não. Eu não consegui correr, velho. Eu tava ali preso. Eu não consegui correr, galera. Sério. Eu não consegui correr. As pedras ali e a planta me atrapalharam. Ah, tá louco, galera. Sério. Horrível, horrível. Retornamos aqui. E já vou pegar uma caixa que tá bem na minha frente. Ainda tá chovendo violentamente. Mas tudo bem, tudo bem. Aqui, encontrei. Maravilha. Munição. E é isso aí. Bem aqui tem mais uma caixa. Mas o meu objetivo não é andar pra lá. Eu sei que aqui perto eu faleci. Então eu tenho que tomar cuidado. Tirando o Sororrex, né? Vocês sabem como é que é perigoso. Ali, eu vi um Triceratops. Tomara que ele não me ataque. E parece ser um Triceratops de boa. Solitário até. Vai chover de novo? Ou é só uma nuvem passageira? Hum, enfim. Vamos seguindo por aqui. O que é isso? Surpresa! Ah, não, galera. Mais uma vez. Raptor. Calma aí. Vamos lá. Vamos desviar. Aí, ó. Pronto. Desviei dele. Ai, me mordeu. Sai. Sai. O problema é que eu não posso tacar porque a gente tá cansado. Deixa eu só recuperar um pouquinho. Aí, pronto. Aí, desviei. Ok. Ai, ele errou. Acertei. Acertei. Beleza. Acertei duas nele. Ele tá fugindo, ó. Tá fugindo. Foi embora. Ok. Vamos recuperar aqui o fôlego. Nossa, do nada. Eu nem esperava por isso. Simplesmente o cara começou a tacar a gente. Sério. Olha o Triceratops ali. Ai, não. O Triceratops, por favor. Amigo. Eu acabei de enfrentar um Raptor. Tô ferido ainda. Ó, tá bem ali, ó. Ok. Parece de boa. Tá. Eu tô indo pro lado certo? Tô. Ó. Desviei do Triceratops. Ok. Vamos lá. Ó, o que é isso? Vamos ver o que que é. Ah, peraí, peraí. Aí, ó. Agora sim. Ah, é o Uta Raptor. É aquele Utinha. Provavelmente é o mesmo Uta que atacou a gente. Vamos seguindo. Mais um Triceratops ali, ó. Caraca, tá cheio de Triceratops. Eu achei que era um Triceratops solitário, mas não. É que tem mais uma pegada. É, é de Triceratops. Ó, e bem grande ainda, ó. Deu 8 a 9 toneladas. Mas esta não é a hora, nem o lugar para apressar as coisas. Guiando e... Opa, tem uma base ali, ó. E tem um Quetzal ainda. Olha lá o Meliante. Tá indo embora agora. Se foi. E tem uma galera de Triceratops aqui. E a gente encontrou a base. Perfeito. Vai ser essa base mesmo que a gente vai ficar um pouquinho. Ó, estamos chegando agora. Eu vou ter que ficar de olho nesses Triceratops aí. Porque é um grupo, uma manada gigante. Ó, o Quetzal. Ah, ele tá vindo. O Quetzal tá vindo. Ah, passou. Que isso, galera. Esses bichos. Todo mundo quer eliminar a gente. Por quê? Será que ninguém gosta de mim? Opa. Nossa, passou muito perto. Ai. Que isso, Triceratops. Sai, Triceratops. Sai. Tá, ok. Calma. Calma. Eu tenho que cuidar com o Edson. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Beleza, desviei. Desviei nada, velho. Desviei nada. Tomei uma trompada. Ah, galera. Sério, tá difícil. Tá muito tenso. Na moral. Pra vocês verem a dificuldade que é sobreviver aqui na Ilha Jurássica. A gente tentou chegar na base ali. Fomos surpreendidos por Triceratops e Quetzal. Eu sabia que tinha uns Triceratops ali. Mas eu não percebi que tinha um que tava muito perto da gente. Dava pra desviar do Quetzal fácil. Mas o Triceratops e mais o Quetzal deu uma loprada violenta na gente. E agora eu tô tentando, né? Achar um caminho legal aqui pra nós. Vai ter que ser por aqui. Mas, bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui, então. Eu espero que você tenha gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, principalmente, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Grande abraço a todos. E eu tô dando sequência aqui. Vamos ver se a gente consegue encontrar algo melhor aqui perto. Vou tentar, né, galera? Vou ficar tentando viver aqui nessa ilha sinistra. Então, valeu a todos. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri